Em primeiro lugar, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Chovendo, deve estar chovendo em Guarantão Porque eu estou olhando daqui Olha as nuvens como é que estão, não dá para enxergar lá na frente Aqui dá, desse lado Está vendo a Cafelândia, a Torre da Coab A Igreja Matriz Está aqui do lado direito E é isso aí pessoal Peço que se inscreva no meu canal de utilidades de Cafelândia Esse vídeo vai estar só no Youtube Porque eu vou estar mostrando isso aqui Acabou o buracão Não acabou de tampar totalmente Mas o mato não derruba, não passa uma máquina aqui O que acontece? Estão tirando terra daqui Tem gente aí que não quer que eu mostre Mas eu tenho que mostrar Olha aí Tiraram terra lá os barrancos Está vendo? Está entrando um trator Está tirando terra, quer dizer, abriu outro buracão Está cheio de urubu Eu peço que compartilhe esse vídeo na rede social Porque é impossível Eu ia fazer um vídeo Eu ia fazer um vídeo de 59, 58 segundos Por rios Mas eu resolvi dar continuidade nesse vídeo Para que vocês vejam como O que está acontecendo Dá uma olhada Sem... Olha aqui a de urubu Dá uma olhada Está vendo? Virou um buracão de novo aí Cheio de lixo Entendeu? E eu quero que pare de tirar terra dali Porque eu vou mostrar para vocês Eu não estou brincando Eu não estou brincando Se fosse só urubu que estivesse aí Não era só isso Mas a carniça Olha lá Pneu Pneus Tem tudo aí dentro Garrafas Está tudo aí dentro Não é só em Túlio Que estão jogando Entendeu? Se fosse só em Túlio Estava bom Você entendeu? É... Meu canal tem pouco para falar Você entendeu? A respeito Porque se for ficar falando aí também Vai estar atacando outras pessoas E essa não é a intenção do canal de utilidades de Cafelândia Mas acontece que estão vindo descartar coisas aqui Entendeu? E está impossível Entendeu? Está impossível Eu saio para fazer caminhada E eu vejo que está voltando de novo isso aqui Eu tenho que filmar Olha aí Por que tem um mundo de urubu aí? Entendeu? Agora veja bem Residências do lado de lá Eu já avisei em outros vídeos Quando tinha parado que estava tendo erosão Entrando para as casas Indo para a direção das casas Não me escutaram Estão tirando terra aí de novo E é isso aí Pessoal Se inscreve no canal Compartilha Deixa o like e o comentário Direto de Cafelândia Esse vídeo só no YouTube Compartilha e baixa ele aí Tá bom? Para me ajudar aí Valeu!